Acabou de ser lançado o episódio Senhor Pombo 72 e esse foi realmente um episódio de arrepiar Já que presenciamos a Marinette ativando seus novos poderes Além do fato de a Alia ajudar a nossa amada Ladybug a alcançar os seus novos poderes E aí, quer saber tudo que rolou nesse novo episódio? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Pois no vídeo de hoje vamos analisar esse mega episódio Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flavio e sejam bem vindos ao canal Desenhos Star O episódio começa nos mostrando Marinette como Ladybug e Alia em seu quarto E como é mostrado, Marinette está tentando criar uma nova poção Para que ela consiga finalmente evoluir os seus poderes e derrotar o Shadow Moth Já que até então o Shadow Moth está akumatizando muitas pessoas e a situação está ficando preocupante Já que até mesmo a Alia se assustou ao ver que o Senhor Ramier foi akumatizado 71 vezes Marinette explica que ela precisa muito conseguir impedir que essas akumatizações continuem Mas mesmo ela tentando várias e várias vezes, ela não consegue alcançar a fórmula certa Alia até tenta destrair Marinette falando sobre coisas diferentes Como sobre suas criações Alia pergunta para Marinette se ela sabia que o Adrien e a Kyoko não estavam mais juntos Isso faz com que a Marinette se assuste Ela chegou a falar que precisava consolar a Kyoko Pois ela deveria estar muito triste com essa situação Ela também falou que não amava mais o Adrien e que ele seria perfeito para a Kyoko Marinette então vai consolar a Kyoko Ela se destransforma e vai até lá Marinette encontra a Kyoko e entrega alguns pães para sua mãe e sai arrastando o Kyoko Marinette falou para a Kyoko aonde o Adrien estava e que eles precisavam fazer as pazes Marinette está insistentemente tentando juntar o Adrien e a Kyoko novamente Mas a Kyoko liga para Marinette e fala que ela não quer ficar com o Adrien porque ela está desapontada com ele Marinette não escuta Kyoko e a leva para a piscina da cidade aonde o Adrien está gravando um de seus comerciais Também é mostrado que o Bob está em uma videochamada com o Gabriel Agreste Tratando sobre os assuntos do comercial Bob está fazendo uma proposta para Gabriel e ao mesmo tempo ele tenta enganar o Sr. Agreste Bob convence o Sr. Ramier a enganar o Gabriel e fingir que os pombos são brancos Ainda tentando entrar no local aonde o Adrien está Marinette tira uma foto do gorila e posta dizendo aonde o Adrien está Fazendo assim com que vários fãs do Adrien apareçam lá facilitando a entrada de Marinette e Kyoko Tudo estava indo bem no comercial até que Gabriel fala que está faltando um momento romântico no comercial Então o Edgar, o pombo mais treinado do Sr. Ramier, entra em ação Ele entrará na cena segurando uma rosa em sua boca para ajudar nessa cena romântica Mas existe um problema que se trata da alergia de Adrien a pombo normais Marinette chega com uma bolsa muito, mas muito cheia Tentando encontrar Maiô tanto para ela como para Kyoko Já que tinham vários itens aleatórios dentro dessa bolsa No mesmo momento a alergia do Adrien começa a atrapalhar a gravação Já que ele saltou e espirrou e acabou assustando o pombo Edgar O Adrien salta novamente, mas agora o Bob entrega para ele um protetor de nariz O Adrien salta novamente e está tudo indo bem Até que ele se distrai com a Marinette e a Kyoko Isso acabou deixando o Bob muito irritado com o Sr. Ramier Por achar que o pombo não consegue fazer o que o Sr. Ramier promete Adrien vai para sua próxima tentativa de salto Mas agora a Marinette foi literalmente a culpada por atrapalhar essa cena Ela acabou caindo em cima do Adrien E tem mais, eles quase mataram o afogado pombo Edgar Bob acaba culpando o Sr. Ramier por todo o desastre que está acontecendo Gabriel já se prepara para akumatizar o Sr. Ramier Então ele vai para o seu covil e se transforma em Shadow Morph E envia um de seus akumas, já que ele sabe que essa akumatização vai acontecer Na piscina o Bob expulsa o Sr. Ramier e logo em seguida ele é akumatizado em Sr. Pombo Mas agora ele tem o poder de transformar todos em pombos negros Os pombos começaram a atacar as pessoas e a primeira delas foi a Kyoko Que foi transformada em pombo na frente de Marinette Com essa situação Mari corre e se transforma em Ladybug Como heroína ela tenta se comunicar com o Cat Noir Mas o Plague aparece dizendo que o Cat Noir foi transformado em pombo Após usar o seu talismã ela cria um plano e liga para a Alya Que por sinal esse foi o exato momento que a Alya conseguiu decifrar a forma secreta Para que a Ladybug conseguisse alcançar o seu novo poder Após o pedido de ajuda de Ladybug Alya vai até a caixa dos Miraculous e pega o Miraculous da Raposa e se transforma em Rena Rouge Bom ela usa seus poderes de ilusão e cria uma ilusão da Ladybug e do Cat Noir para distrair o Sr. Pombo Então é mostrada a forma que a Rena Rouge controla tanto as falas como os movimentos de suas ilusões Destraindo o vilão as ilusões de Rena Rouge vão até a piscina E chegando lá a falsa Ladybug e o Cat Noir se destransformam jogando seus Miraculous dentro da piscina Obviamente isso faz parte de um plano da Ladybug já que os pombos não podem entrar na água Então isso faria com que o Sr. Pombo fosse pessoalmente a água pegar os Miraculous Mas o que ele não esperava era que o Plague estava ali escondido Para cumprir sua parte do plano pegando o objeto aonde estava o Akuma Plague entrega o objeto para Ladybug e ela destrói o objeto e purifica o Akuma Ladybug lamenta com o Sr. Ramier por não poder o ajudar a não ser akumatizado mais vezes Então chega a Rena Rouge e conta para Ladybug que ela conseguiu decifrar o segredo Não era preciso uma poção mágica, Ladybug é a heroína da criação Ela mesmo decide o que ela pode criar ou não E assim a Ladybug conseguiu alcançar os seus novos poderes E consequentemente ela entrega para o Sr. Ramier um amuleto anti-akumas Nas cenas finais vemos Kyoko e Marinette juntas na chuva Kyoko então deixa claro para Marinette que o Adon é perfeito para ficar com a Marinette Após Kyoko ir embora, Adon aparece e como de costume Marinette começa a gaguejar muito Kyoko ainda está vendo o Adon e a Marinette juntos Então ela diz que eles foram feitos um para o outro E o episódio termina com a Marinette muito feliz indo para casa E aí qual foi sua cena favorita desse episódio? Deixem aqui nos comentários A minha cena favorita foi quando a Kyoko disse que o Adon e a Marinette foram feitos um para o outro Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau 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 Tchau